Bom, no fim deste mês, modelos de Divinópolis e Pará de Minas vão representar Minas Gerais num concurso nacional. Vai acontecer na capital paulista. Vamos ver a reportagem. Anny tem só quatro anos e ganhou o concurso Mini Miss Minas Gerais Model Star 2022. Agora ela será representante da categoria no concurso Miss Brasil Model, que vai acontecer em São Paulo este mês. Você fica parecendo uma princesa, né? Minha princesa. Você que escolheu esse vestido lindo? Sim. O que você achou dele? Gostei. E agora você vai para um outro concurso, né? Você está treinando bastante? Estou. Boa sorte para você, viu? Sim. O Brian também estará em São Paulo. Ele já carrega a faixa de Mini Mister Minas Gerais Model Ouro. O que você sente na hora que você está desfilando? Você estava parecendo um príncipe. É. E agora você vai participar de outro concurso? Aham. E qual que é a sua expectativa? Você acha que você vai ganhar? Eu peço. Ludmila é de Pará de Minas, tem 15 anos e será representante do Estado na categoria adulto. Desde pequena, meu sonho sempre foi entrar nesse mundo da moda, poder desfilar nas passarelas, brilhar. E eu via muitas pessoas entrando nesse mundo da moda e desistindo muito fácil. E eu falei assim, eu quero fazer diferente. Eu quero entrar e lutar e ir até o fim. Os três representantes fazem parte da agência Ju Oliveira Models, que coordena a etapa estadual do concurso há nove anos. É o Mini Mister Brasil Model. Então, todos os estados têm os seus coordenadores. Aqui em Minas eu faço já há nove anos. E esse ano também, além dos três que são de Minas para representar o nosso estado, nós temos também os que venceram. No ano passado, o Mini Mister Minas Gerais e tiveram títulos no Mini Brasil. Eles vão esse ano também para as autógrafos do Mini Américas Model, que é o concurso internacional. Os modelos seguem se preparando para o grande dia do evento. Os adultos têm um pouco já de facilidade, né? Quando a gente pede, a questão de ouvir, de entender e fazer o que a gente pede. As crianças já têm um pouco mais de dificuldade. Às vezes você pede uma coisa, eles fazem outra. Mas a gente vai treinando e tudo que é repetido vai ficando na mente deles e depois eles se saem super bem também. A gente treina bastante, a Ju sempre dá muito conselhos, puxões de orelha, que sempre ajuda muito. Principalmente sobre isso, eu sou muito grata, porque se não fosse isso, ela pegando firme com a gente, a gente não estaria onde a gente está hoje. Bom, o Miss Brasil Model será de 23 a 25 deste mês. Boa sorte aí às candidatas, levando a beleza da nossa Minas Gerais. É isso? Bom, 7 horas e 41 minutos.